Ponto ao Games, seu ponto de diversão. Eu gostaria só de passar uma informação e também uma notícia bem triste para vocês de que, olha só, eu vou ler aqui, Mortal Kombat X tem versão cancelada para Xbox 360 e PS3, um dos jogos que o pessoal mais me pede para falar a respeito que é Mortal Kombat X para a sétima geração. Agora foi oficialmente cancelado, nós não teremos mais algum jogo de luta para a sétima geração, provavelmente o Mortal Kombat X, Mortal Kombat X seria o último game de peso realmente lançado para a sétima geração em termos de jogos de luta e agora ele foi cancelado. Galera, eu estou bem triste por essa notícia, antes ele foi primeiro adiado, ia lançar tudo junto, tanto para a oitava quanto para a sétima, acabaram adiando o Mortal Kombat X para a sétima geração sem uma data prevista e agora ele foi cancelado. Uma notícia bem triste para amantes de jogos de luta e principalmente amantes de Mortal Kombat. E segundo a produtora, segundo a Warner, falou o seguinte, não fomos capazes de levar as versões de PS3 e Xbox 360 ao padrão de qualidade esperado para um game de Mortal Kombat. Isso daí foram palavras da própria Warner, então por eles não terem conseguido atingir algum poder ali no PS3 e no Xbox 360, eles decidiram cancelar a edição de Mortal Kombat. Quanto à minha opinião, até agora só passei a notícia, né? E quanto à tua opinião, Zé Victor, o que você achou? Mano, é uma notícia bem triste, tá? Cancelar um jogo do peso de Mortal Kombat que todo mundo estava esperando há muito tempo, mas é melhor cancelar do que lançar o game de qualquer maneira para fazer o consumidor, tipo, ter a vontade de ter um game bom e lançar qualquer merdinha ali, sabe? Se o jogo não está de qualidade, é melhor não lançar. Se eles não conseguiram atingir um nível de qualidade satisfatória, né? Tipo, um nível de qualidade bom, é melhor não enganar o consumidor. Então, eu estou bem triste, como eu já falei, mas é melhor não lançar do que lançar de qualquer jeito. Lançar por lançar fica complicado para que até quem paga, tá ligado? Se você comprar um game e não ser bom, é até mancado, tá ligado? Mas, enfim, galera, bom, não tem muito mais o que eu falar. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Like, favorito, caso você gostou do vídeo e não da notícia. A notícia é bem ruim, mas se você gostou do vídeo, carca o like, o favorito, que vai ajudar bastante, beleza? Bom, é isso aí, galera. Daqui a pouco tem Momento Talk. Esse vídeo aqui foi bem rapidão mesmo, só para avisar vocês aí dessa notícia sobre Mortal Kombat X para a sétima geração que foi cancelado, tá certo? Bom, se inscreve aí. São vários vídeos todos os dias. Vou ficando por aqui. Valeu. Aquele abraço!